Turminha, abram a pochila de vocês lá na página 106. Viram aí? Abriram a pochila? A Tia Pathy vai ler aqui. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem a leitura, combinado? Vamos lá? Escondido entre as cores. Você sabia que o camaleão é um animal que pode mudar de cor para se camuflar? Vocês sabiam, Turminha? Isso pode ajudá-lo a sobreviver na natureza. Vamos conhecê-lo? Aqui na nossa pochila, pessoal, tem uma figura, né? Uma foto aqui de um camaleão. Olha que bicho lindo! Muito bonito o camaleão, não é verdade? Está escrito assim, ó, de olho no texto. Acompanhe a leitura da letra da canção que o professor vai fazer. Então, aqui na nossa pochila, temos a letra da música camaleão. É uma canção. A Tia Pathy vai colocar para vocês ouvirem agora. E nós vamos acompanhar os versos aqui, ó. A letra na pochila. Vamos lá? Tia Pathy vai colocar para vocês ouvirem agora. Se a sol, eu sou o amarelo. Subiu pelos galhos da figueira e ficou marrom. Encontrou um vagano, um aceso e virou milão. Quando ouviu o sabia cantando, já mudou de tom. Qualquer cor que pinte pela frente, pele e baixos vão. Eu visto a cor que eu quero. Se é sol, eu sou o amarelo. Pessoal, gostaram da canção do camaleão? Olha só. Essa canção é do Paulo Tati e Zé Tati. Se chama camaleão. E a intérprete foi palavra cantada. Então, pessoal. Se vocês quiserem ouvir novamente essa música do camaleão. É só pedir para a mamãe digitar lá no YouTube. Palavra cantada, camaleão. Que vai aparecer para vocês o vídeo com a canção. Agora a Tati vai ler para vocês. Verso por verso dessa canção. Não vou cantar, né? Que vocês já ouviram a canção. Mas a Tati vai ler. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem a leitura. Vamos lá? O camaleão rosa-choque ou rosa-grená Despertou numa manhã tão cheia de cores no ar Deu bom dia para violeta, roxo e lilás Lavou seu rosto no orvalho verde a brilhar Eu visto a cor que eu quero Se é sol, eu sou amarelo Subiu pelos galhos da figueira e ficou marrom Encontrou o vagalume aceso e virou neon Quando ouviu o sabiá cantando, já mudou de tom Qualquer cor que pinte pela frente, ele acha bom Eu visto a cor que eu quero Se é sol, eu sou amarelo Vamos agora para a página 107 Pessoal, só virar aqui, ó 107 Olha só 107 Aqui está falando sobre, né? Os cantores, né? Os compositores Que fez essa palavra cantada do camaleão Que é o Paulo Tati Que é cantor e é compositor E toca diferentes instrumentos musicais Em parceria com a musicista Sandra Pérez Formou a dupla palavra cantada Eu acho que vocês já ouviram falar Verdade? Acho que vocês já viram no YouTube Algumas canções deles, não é verdade? O repertório deles inclui cantigas populares e canções autorais Com poética infantil Olha lá que legal Então foi como a Tia Patti já havia dito Se vocês quiserem conhecer melhor, né? Para quem não conhece ainda o pessoal da palavra cantada É só digitar lá no YouTube Falar para a mamãe digitar E vocês vão ver Essa música do camaleão Essa canção E as outras deles também, né? De autorias deles E também que eles regravam É bem legal Então vamos trocar uma ideia, pessoal? Vamos lá, ó Número 1 Você já conhecia o camaleão? Por que que ele muda de cor? Vocês têm algum palpite aí, pessoal? O que que vocês acham? Por que que o camaleão muda de cor? Hum, curioso, não é verdade? Por que será? Olha, eu soube Que é para ele se proteger Intimidar o inimigo Se aproximar dele Acasalar Reagir às mudanças de temperatura Por isso que ele muda de cor Aqui no número 2 Isso é escrito assim, ó Na letra da canção Encontre pares e rimas Que dão a sonoridade ao texto Vamos voltar lá no nosso texto, então, pessoal? Voltando aqui para a página 106 Para a nossa música Para a nossa canção Para o nosso texto aqui do camaleão Não é verdade? Vamos ver aqui, então Quais são as palavras que rimam, pessoal? Então, vamos acompanhar aqui Para ver se a gente consegue identificar Lembrando que as palavras que rimam Elas terminam com o mesmo som, né? E muitas vezes com a mesma sílaba Então, nós temos que ouvir bem E prestar bem atenção agora Olha lá, ó O camaleão rosa-choque ou rosa-grená Despertou numa manhã tão cheia De cores no ar Deu bom dia para a violeta, roxo e lilás Lavou seu rosto no orvalho verde a brilhar Olha só aqui, ó Despertou numa manhã tão cheia de cores no ar Ó, ar O a e o r Lavou seu rosto no orvalho verde a brilhar Olha só o a e o r aqui Ar, brilhar Rima, não rima, pessoal? Então, nós já encontramos, ó Vou até fazer um círculo aqui Se vocês quiserem circular também Podem circular Ar e brilhar Então, nós já encontramos as primeiras palavras que rimam Ar e brilhar Vamos dar continuidade aqui, ó Eu visto a cor que eu quero Se é sol, eu sou amarelo Olha só Quero Amarelo Quero Termina com a sílaba Com as letras R e O Que forma a sílaba R, né? Quero Amarelo Termina com a sílaba L Então, não é a mesma sílaba Mas tem o mesmo som Ó Quero Amarelo Vamos circular aqui, então Pra gente saber Que quero E amarelo rimou Hum, show de bola Agora, vamos ver se tem mais alguma que rima Ou pelo som, né? Ou pelas Pela palavra que no final As sílabas são iguais Vamos ver Subiu pelos galhos da figueira E ficou marrom Encontrou o vagalume aceso E virou neon Hum Vamos ler de novo, ó Subiu pelos galhos da figueira E ficou marrom Encontrou o vagalume aceso E virou neon Olha só o sonzinho É o mesmo, né? Marrom Ó E neon Por mais que o marrom termina com o ieme E o neon o iene O somzinho é muito parecido Então, rimou Não é verdade? Então, vamos circular aqui Pra gente saber Que a gente já encontrou Mais palavras que rimaram Vamos ver se tem mais aqui, ó Quando ouviu o sabiá cantando Já mudou de tom Qualquer cor que pinte pela frente Ele acha bom Olha só Tom E bom Hum Eu acho que rimou, não rimou? Vamos circular? Tom E bom Ó O som é praticamente o mesmo Tom Bom E o final também A sílaba final aqui, ó Também é parecido, ó As duas palavras finais O O O M O e o M Ah, vamos a continuidade aqui, ó Eu visto a cor que eu quero Se é sol Eu sou amarelo Aqui a gente já havia circulado, né? Nesse verso que repete Que esses versos aqui, ó Finalzinho repete Então, a gente já havia circulado Então, vamos circular de novo Quero E amarelo Vamos voltar lá pra página cento e sete Pra gente terminar Ah lá, pessoal Página cento e sete Voltamos aqui Nós fizemos Nós já falamos o número um Número dois Agora o número três, ó Com a turma Descubra Quais versos se repete Na letra da canção Então, nós temos que voltar lá Pro nosso texto Não é mesmo? Olha lá Vou ler novamente Pra gente tentar identificar Tia Patita já comentou, né? Que tem aí versos que Que repetem Não é? Tia Pati comentou agora anteriormente Mas vamos ver agora aqui Lendo Pra ver se a gente identifica O camaleão rosa choque O rosa grenar Despertou numa manhã Tão cheia De cores no ar Deu bom dia para a violeta Roxo e lilás Lavou o seu rosto no orvalho Verde a brilhar Eu visto a cor que eu quero Se é sol Sou o amarelo Subiu pelos galhos da figueira E ficou marrom Encontrou o vagalume aceso E virou neon Quando ouviu o sabiá cantando Já mudou de tom Qualquer cor Que pinte pela frente Ele acha bom Eu visto a cor que eu quero Se é sol Eu sou o amarelo Olha só pessoal Nós encontramos Vocês encontraram aí? Perceberam? Que esse final aqui ó Esses versos se repetem Olha só Eu visto a cor que eu quero Se é sol Eu sou o amarelo Aí aqui no finalzinho Repete de novo ó Eu visto a cor que eu quero Se é sol Eu sou o amarelo Então nós encontramos aqui Não é? Encontramos os versos Que repetem né? Na letra da canção Agora vamos para as atividades Deixa a gente a parte ajeitar aqui Vamos lá na página 107 Continuar aqui as atividades Número 1 Na letra da canção O camaleão muda de cor Quando está perto De alguma coisa colorida Ele ficou roxo e lilás Quando deu bom dia Para que flor? Vamos lá ver então Aqui no texto ó Para que flor que ele deu bom dia E ficou roxo e lilás Vamos ver aqui Prestem atenção ó O camaleão rosa choque O rosa grenar Despertou numa manhã Estão cheia de cores no ar Deu bom dia para violeta Roxo e lilás Olha aqui ó Violeta Vamos escrever aqui então Violeta Violeta É o nome da flor Que ele deu bom dia Então vamos escrever aqui ó Vi Você vê violeta ó Vi A letrinha V Para formar o vi O i Vi O O O Violeta Lê Para formar o l É o l E o E Violeta Qual que é pessoal? O t E o A Violeta É o nome da flor Que ele deu bom dia Agora Agora aqui no número 2 Que cor o camaleão adota Quando está o sol Vamos ver aqui então No texto Nossa canção Olha lá Vou ler novamente O camaleão rosa choque O rosa grenar Despertou numa manhã Tão cheio de cores no ar Deu bom dia para violeta Roxo e lilás Lavou o seu rosto No orvalho verde a brilhar Eu visto a cor que eu quero Olha ele falando Se é sol Eu sou Amarelo Então a cor que o camaleão adota quando está no sol Que cor que é pessoal? Para nós respondermos aqui Amarelo Então como que eu escrevo amarelo mesmo? A Ó A Pra formar o má A M M Má Ré R Ré O R O E Amarelo O L O Amarelo Agora no número 3 Está escrito assim Quando o camaleão subiu pelo tronco de uma árvore Chamada figueira Qual era a cor dele? Vamos lá ver Descobrir Quem lembra? Então continuando aqui ó Subiu pelos galhos da figueira E ficou Marrom Então Quando o camaleão subiu pelo tronco de uma árvore Chamada figueira Qual era a cor dele? Marrom Vamos escrever marrom aqui pessoal? Marrom Ma M M Letrinha M Pra formar o má Letrinha A Ó M Marrom R O R é bem forte Quando o R vem forte Vem dois R's Não é verdade? Marrom R R A letrinha O Marrom Marrom E a letrinha M Essas são as páginas da nossa apostila então A 106 e a 107 pessoal Vamos para a 108 agora R M M M M M M M M Obrigado.